A era digital exige um dinamismo cada vez maior dos profissionais dentro das organizações, principalmente daqueles ligados à área da administração. As especializações já se tornaram coisas comuns no ambiente corporativo e o compartilhamento de conhecimento é cada vez mais rápido e horizontal. Essa dinâmica exige habilidades individuais e disposição colaborativa visando renovações científicas e culturais. O mercado espera que profissionais e estudantes da área da administração tenham uma identidade adequada aos tempos atuais, despida de conceitos pré-formulados. Um outro mapa profissional, Reaprendendo a Nadar, é uma das palestras do 26º Encontro Brasileiro de Administração. A gente espera por você no Centro de Convenções da Bolsa do Rio entre os dias 6 e 8 de agosto. Acesse embra2018.cra-rj.adm.br e faça já a sua inscrição.